Música Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Dá bom dia filha, você tá comendo seu moranguinho? É, você tá oferecendo moranguinho pessoal? Tá gostoso? Não? Meus amores, agora aqui vou dar pra Cissa dar bom dia, dar bom dia Cissa Bom dia meus queridos, tudo bem? Ciana já tomou café? Já Comeu dois pão? Não, eu comi um E aí agora então só falta eu e o Reginaldo pra tomar café E o Reginaldo não perde uma né amor? Você já tá adiantado né? Eu nasci com fome Deixa eu ver nesse lado aqui, acho que fica mais claro Você nasceu com fome? Nasci com fome Tem coisa melhor na vida do que comer Eu vou falar uma coisa pra você Come um café da manhã bem reforçado Porque hoje é dia de Faxina Mas faxina, não Faxina não, mas todo dia Eu percebi que vocês, dona de casa Limpa a casa todo dia Sim, a gente dá aquela ajeitada A gente não filma, entendeu? Só que Segunda Tem que dar uma varridinha na casa Limpar a casa Porque sábado e domingo Bagunçou Terça-feira Dá aquela Faxina um pouquinho Mas chega na sexta-feira Eu não sei vocês meus amores Mas na sexta-feira É aquele faxinão Parece que Em toda casa Sexta-feira é faxinão E você falando aqui Essa bocanda cheia de pão A boca foi feita pra comer Vou mostrar pra vocês aqui então O que que a gente vai tomar café O Reginaldo já tá com pão O que que tem no seu pão? Hã? O que que tem no seu pão? Tem de tudo Tem de tudo Tudo que eu vi na mesa Eu coloquei no pão Manteiga Ó gente Aqui tem mussarela Aqui tem um pouco de presunto Tem margarina Aqui tá o leite Aqui tá o café Tem adoçante O Reginaldo só Só o adoçante E você tá só no moranguinho Né? Aqui gente Tem uma cuca de goiabada Que o tio do Reginaldo Comprou ontem Que eu vou tomar café da tarde E eu já amo doce Né gente? Então eu vou logo traçar Essa cuca aí Aqui tem as frutas Da Laurinha Laurinha agora Tá comando morango Tá comendo biscoito De arroz integral Junto né filha? Que ela pode fazer Uma misturada linda Aí daqui a pouquinho Eu vou dar uma banana Ela quer segurar o pacote Ó O que que você quer? Banana 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 Você quer banana? Banana Então fala banana 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 Vamos pegar uma banana Pra ela Topa Banana E a roupa ali Batendo Não é a roupa não É o tapete O tapete? O tapete da sala Porque você sabe Que eu sou muito eficiente Vamos pra casa E lavar aquela roupa Né? Com certeza Ai meus amores Ela tava com vontade De comer banana Essa princesa do papai E ela já tinha comido morango Aí ela viu a banana E falou Banana É banana É banana filha? É? É só bananinha? É? Que gostoso Essa banana Gente Que banana Mais gostosa Né? E ela tá entertida Ali gente Entertida Na marcha Na marcha E no urso Se vocês souberem De algum desenho Que dê pra Laorinha assistir Deixem aí na descrição Que a gente vai colocar Pra ela assistir Algum desenho aí Que seu filho Sua filha goste muito E vocês acham Que a Laorinha também Vai gostar Deixa aí nos comentários Não vale Galinha de tadinho Que ela já Viciou E nem o bico E os animais Quem que vai passear Com o Titinho Dá tchau pra mãe Dá tchau pra mãe Você vai passear filha? Dá tchau pra mãe Gente agora Tchau amor A Laurinha vai passear Com o João Pra gente poder Começar a faxina A maçã O papai vai dar maçã Pra Laurinha E essa outra é minha Fala beijo Fala beijo Fala bico pra ela Tchau filha Fala bico pra ela Fala bico Beijo Fala bico Come Lavando a louça Pra mim Pra gente começar a faxinar E a gente vai começar a faxinar Pela escada Hoje a gente vai lavar Toda aquela escada Então o Reginaldo Foi lá fora Encheu o balde E aí enquanto isso Meus amores Eu quero falar uma coisa Pra vocês Que o meu coração Como mãe Sentiu a necessidade De compartilhar isso Com vocês E pedir a ajuda De vocês Meus amores É sobre o caso Da Amanda Amanda Pra quem não conhece Gente Ela era uma fã Nossa Ela é uma fã Nossa Que a gente conheceu No aniversário Da Laurinha De um ano Ela ajudou a gente Na festa Ela patrocinou As flores de unicórnio Que a gente colocou Lá na decoração Da Laurinha Foi ela que deu pra gente Que disponibilizou pra gente E aí a gente acabou Conhecendo ela A gente conheceu A família dela A gente foi lá Na casa dela E meus amores Uma coisa que deixou A gente muito triste Foi que semana passada Ela mandou uma mensagem Pra gente Falando pra gente Que a filhinha dela Que ela tem uma filha De um ano O nome dela É Laura também Ela foi diagnosticada Com leucemia Linfoide aguda Meus amores É com uma tristeza Muito grande Que eu venho Falar esse vídeo Pra vocês Falar isso aqui no vídeo Pedindo ajuda Pra vocês Gente A filha dela A Laura Ela tá fazendo Todo o tratamento Da leucemia Pelo susto Só que gente A Amanda Ela teve que parar De trabalhar O marido dela também Gente Ele tá trabalhando Muito menos Do que o normal Porque ele tem Que tá levando Elas no hospital Tem que tá levando Ela pra fazer o tratamento E ela tá tendo Muito gasto Com remédio Com gasolina Com alimentação Então eu venho aqui Gente Pedir a ajuda De vocês Pra você Pra você que tem Pra você que mora Aqui na região De Florianópolis De Palhoça Você pode tá doando Também sangue Plaquetas Medulas Vai ajudar Ela muito Gente Aqui na descrição Do vídeo Também eu vou deixar O nome dela Completo Porque se você For no hospital Aqui de Florianópolis Que eu vou deixar O endereço Você pode doar O seu sangue Diretamente pra ela Que vai ajudar Muito ela Se você for Compatível Ao sangue Dela Tá bom E se o seu sangue Não for compatível Com o dela Tem crianças lá Que o seu sangue Vai ser compatível Então A gente Ajuda o próximo Que Deus tá vendo E vai abençoar Grandemente você Entendeu E você não sabe Como que As bênçãos de Deus Caem na sua vida Entendeu Porque Gente É uma criança É um bebê De um aninho Gente Que a gente Nossa A gente ficou Não só triste Como acabado Entendeu Porque Pô Eu sou pai A minha mãe Entendeu Pô Isso dói A menina Tá toda inchada Tá Tá Muito triste Então você que pode Ajudar de alguma maneira Deu uma passadinha Aqui na descrição Do vídeo Que eu tenho certeza Que você vai conseguir Ajudar de alguma maneira Sim Tá bom E é isso agora Bora então Fazer aquela faxina Bora lavar Aí a casa Limpar tudo Né dona Cissa É É Então bora Faxinar com a gente Então bora E aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 aqui, ó, e o que que acontece? A Laurinha agora vai ficar com ela ali no cantinho, eu vou arrastar o sofá, vou dar conta aqui da casa sozinha, porque hoje, até a dormir, porque ela tá com mãe, olha lá. Eu pego a faxina na casa. Olha lá, gente, o que que ela tá? Olha, o que que você... Eu tô carente, gente. Olha a mão dela. Eu tô carente, eu quero minha teta, eu quero ficar pertinho da minha mãezinha, né? Minha princesa. Então, bora lá dar uma organizada, uma limpada, uma faxina nessa sala e na cozinha, né, então, sai daí, filha. Ah, você vai arrastar o sofá? Claro! Ai, amor, eu vou ficar balançando elas, então. Vai lá pra cozinha, você. Tá bom, tchau. Tchau, vocês duas. Bora lá comigo. Música 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 All I ever need is here with you Baby, it's a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Baby, it's a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Oh, oh Oh, oh Oh, I can't get enough, get enough Don't ever let me be away from you I'm gonna hold you tight, hold you tight Cause you're the only thing that I can't lose I never needed you to give me thanks I never needed gifts of diamond rings All I ever need, I need, I Olha quem tá sem dormir até agora Estava doidinha pra vir nos brinquedos dela, gente Do meu colo, ela queria descer de qualquer jeito pra vir aqui pra sala Vai lá, filha, pode ir Gente, olha só como que a sala ficou limpinha agora Olha só o bom de lavar esse tapete na máquina, ó Que a gente lavou, ele ficou limpinho A gente colocou pra secar O sol também forte Menos de uma hora já secou, né, amor? Olha só como que a sala ficou linda Tudo limpinho Você queria brincar, é? Ela queria brincar Olha só que delícia Agora vamos revezar, né, amor? Você fica aqui com ela Eu vou lavar a banheira, fica aqui com ela Você vai lavar a banheira primeiro? Tá, e depois que você lavar a banheira Eu vou começar a fazer almoço Pra mim fazer faxina na cozinha Depois do almoço, né, gente? Vai lá, vai lá Vai lá brincar, filha, vai Está tímida, fala Esses brinquedos estão muito bem arrumados Com o meu gosto Fala, tem alguma coisa errada aqui Eu vou bagunçar tudo Né, Lia? Eu vou bagunçar tudo, fala É, amor Vai lá Está tímida Vamos aí, vou lá Fala, tímida Don't you know We're getting old for this game So why you keep playing, boy Walking around like you're some kind of star Yeah You're talking sweet, pulling strings But I know there's always something up your sleeve So I won't listen to a word you speak anymore Oh, no Cause you only bring me down But now I am gonna fly You're gonna be loveless When you're without me You're gonna regret Sooner or later You're acting all tough You think you're all that But don't you know what goes around Goes back around Como vocês perceberam, gente A Laurinha só dormiu no colo do Reginaldo Olha só Eu fiquei com ela um tempão E nada dela dormia Depois foi só o Reginaldo pegar ela no colo Ela dormiu rapidinho Amor de pai Amor de pai, né? Agora você vai estar descansando um pouquinho aí? Descansar um pouquinho, né, amor? O banheiro tá limpo, tá tudo limpo Só cozinha É, tá querendo jogar alguma coisa na minha casa E a comida, né? Você tá quase morrendo de fome, né? Tá quase Meu estômago tudo já se encolheu, né? Eu vou mostrar pra vocês, então, gente Como que tá o banheiro que o Reginaldo lavou Olha isso, gente Que lindo que ficou Tudo brilhando Ó Tudo limpinho Olha só E como vocês perceberam, gente Esse barulho que fica aí no fundo É porque aqui, gente Na vizinhança toda Tá em construção Como vocês sabem Aqui é um loteamento novo Então esse barulho aí De serra, de batida É o tempo inteiro aqui em casa Então agora eu quero mostrar pra vocês Que o Reginaldo falou do almoço Só que eu tô bem adiantada também Porque eu corri aqui na cozinha Enquanto ele tava lá E eu, ó Já adiantei todo o almoço, gente Aqui, gente Eu fiz uma carne moída Com batata Olha só Vai começar a ferver agora Ali naquela outra panela Eu coloquei um brócolis pra cozinhar Nesse brócolis eu vou fazer ele Somente no alho e óleo Então eu vou deixar ele dar uma refogada primeiro Depois eu vou fazer o tempero dele Aqui, ó Tem o arroz E ali naquela outra panelinha Tá o feijão Então daqui a pouquinho Eu vou só fazer um suco E cortar uma salada de repolho Só vou esperar um pouquinho A carne moída começar a ferver O que foi? E aqui, ó Tem um cara com fome E aí, gente Eu só vou faxinar a cozinha Depois que eu terminar todo o almoço Depois que todo mundo comer Porque aí a gente lava a louça E eu já faço faxina na cozinha Você vai me ajudar na cozinha? O quê? Não? Oxi A minha parte eu já fiz Cadê, irmão? Eu ajudo você Ô, gente Mas eu sou tão grata Eu vou ajudar Pra eu poder ir pro céu Entendeu? Mas é sério Agora que eu vou falar Eu sou tão grata Sabia? Muito obrigada Um beijo Dê valor, viu? Dê valor Enquanto você tem Pra você não perder Quando eu morrer Eu não quero ver você chorando no caixão Viu? Você mudou muito valor Me ajudou aí um montão Agora eu só fiz o almoço Eu vou fazer a cozinha Tudo isso? Tudo isso Bora Bora com essa cena Pra você, meu amor É um almoço que você merece Depois de ter trabalhado muito A bananinha Que não pode faltar Gente, deixa aí nos comentários Se você também gosta de comer Banana com comida Porque o Reginaldo Não tem coisa melhor Não existe coisa mais gostosa Na vida do que isso Comer uma bananinha Com arroz, feijão Faltava só Sabe o que aqui, Ana? Um ovo Um ovo Bem em cima Assim, ó Aí eu ia te falar, viu? Eu quero que você dê a primeira colherada Com muito prazer, Ana Vou pôr um pouquinho aqui Ah, você coloca a primeira banana Técnica aí, sim, né? Cuidar que tá quentinho Tudo isso é fome De ter apaixonado muito Teve um comentário Que falou assim Ana do céu Ele engole a comida Ou ele mastiga? Eu mastigo Eu mastigo assim, gente Eu dou umas Uma, duas Duas, três Martigadas Depois eu engolo E aí vai, né? Sério, eu amo comer, cara Não sei como eu não sou gordo, cara Também não sei Tô criando umas banhinhas, né? Mas eu acho que é o celular, sabia? Gente, enquanto a Laurinha tá dormindo A gente vai almoçar, então Vamos almoçar, Cissa? Vamos Bora Sério, essa banana aqui Com arroz e feijão Gente, deixa no comentário Eu duvido Eu tenho um monte de gente que come assim Eu também gosto Também gosto Você que me ensinou Então bora almoçar E aí E aí E aí E aí E aí Feeling like we're superstars, superstars Paparazzi Splashin' lines, splashin' live So roll at the red carpet now, carpet now E aí E aí E aí E aí E aí E aí Million dollars in the rise, in the rise We're aiming for the headlines, headlines Names written on neon signs, neon signs E aí Oh, yeah We're just saying, yeah We're just going, oh We're just shouting, hey Cause we're owning this dance floor Like a New York catwalk Take a picture and save it We're gonna be X-rated And tonight we're gonna party Like there's no tomorrow So take a picture and remember It's gonna be X-rated We're on top tonight We will not calm down We're on fire We're going high The whole world is out of feet, out of feet The sun's shining all the way, all the way Each and every step we take, step we take And we ain't scared to make some noise, make some noise And keep until the morning light, morning light Cause don't you know the city never sleeps, never sleeps At night We're just saying, yeah We're just going, oh We're just shouting, hey Meus amores, olha só como que ficou essa cozinha depois da faxina, gente Olha só, tá tudo brilhando, tudo limpinho A cozinha fica até mais bonita Uma coisa que eu queria falar pra vocês É que eu não tirei ainda as panelas ali de cima do fogão Porque nem a Laurinha não almoçou ainda e nem o tio do Reginaldo Aí eu limpei toda a minha pia, toda a parte do fogão E eu coloquei de novo as panelas ali em cima Até depois que todo mundo almoçar Então olha só como que ficou a cozinha Aqui na parte de dentro Olha só, gente, que gostoso que tá E a Laurinha ainda continua dormindo Meus amores, olha quem que acordou Depois de mais de três horas, né? Ela dormiu mais de três horas? Mais de três horas dormindo Olha quem que acordou Minha princesa acordou Tá comendo agora, né filha? E assistindo o quê? Assistindo o desenho dela Né filha? Tá brincando com seu cachorrinho? Uau, uau? É que eu brincando Uau, uau, fala Eita, que bocão Puxou a mãe, viu? A boca foi feita pra comer Meus amores, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Hoje o nosso dia, meus amores Foi aquela faxina É... Mas o Reginaldo me surpreendeu, gente Não, a gente tem que ajudar, né? A união faz a força Então... Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo Da faxina Que possa ter ajudado você A ter ânimo e energia Pra poder fazer faxina Na nossa casa, né? Né filha? Isso aí Né? Nossa, ele tá abraçando o cachorrinho Manda beijo ali, ó Faz assim, ó É, seu cachorrinho Você gosta do seu cachorrinho? Gosta? Dá um beijinho nele Nossa Manda beijo lá pra família A gente é louco de ser Manda beijo Faz assim, ó Assim, ó Como você faz, ó Um beijo Um beijo, família Fica com Deus Meus amores Um beijo, tá, ó Fique com Deus E até amanhã Tchau Um beijo, tchau 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 Tchau